Na atenção, a delegada tá falando com o Diego sobre a prisão do cara que se escondia na mata pra pegar as mulheres que saíam pra caminhar em cabideiro. Cadê? Vamos lá, Diego. Na diligência, após o recebimento do mandato de prisão, junto à polícia militar com a civil, efetuamos a referida prisão. Doutora, como é que ele agia? Ele se tocava na vegetação, as mulheres passavam caminhando livremente, quando de repente eram surpreendidas com ele, com os órgãos genitais expostos, ejaculando, masturbando, com os nomes piores possíveis e perseguindo as mulheres nessa circunstância. Inclusive, ele é ex-presidiário, né? Já havia cometido... Ele é ex-presidiário nessa modalidade de importunação sexual e também por assalto. Doutora, em relação às mulheres que quiserem também denunciar sobre esse rapaz agora que a gente tá mostrando, também pode comparecer aqui a delegada? Com certeza. Inclusive, solicitamos que elas compareçam pra ele responder por todos os crimes cometidos. Porque a demanda... Teve várias vítimas, mas não se sentiam seguras pra denunciar, em razão de terem sido ameaçadas por ele. Inclusive, uma delas, ele ameaçou tocar fogo viva, porque ela tinha presenciado uma cena, proibindo até dela ir à praia. Então, é um indivíduo de alta periculosidade. Mas, como já está preso, as mulheres se sentem... Podem ficarem tranquilas e comparecerem à delegacia para serem tomadas de vida. Doutora, primeiro, para amenizar o trabalho da Polícia Civil, da Delegacia da Mulher e sempre à disposição, né? Qualquer outro tipo de situação envolvendo as mulheres, a Delegacia da Mulher vai estar disponível. Sempre disponível. Lembrando que essa missão foi feita com a junção da Polícia Militar. Foi muito fundamental para a efetivação dessa prisão, até porque ele reagiu. Doutora, muito obrigado pelas suas informações. Só reforçando aqui, parabenizar também a Polícia Militar, um trabalho conjunto. Conseguiu pegar esse rapaz que estava atormentando, quase que não saía. As mulheres na orla aqui da capital. E, graças a Deus deu certo, foi preso esse rapaz. E outras mulheres que se sentirem também em relação a essa situação. Pode comparecer aqui à Delegacia da Mulher. É bem-vinda aqui, é bem acolhida por todos aqui. Ficou aí? Pois é, mas tu vê, o cara se escondia na mata, no mato, para pegar as mulheres que saíam para caminhar. Isso é um abisso.